Top esquerdo tá gravando o Cubo Felipe, bem amigos do Mourline, muito tempo sem gravar, hoje vamos gravar, vamos ver se mata alguma coisa, tô com duas sword emprestadas, top zero das galáxias e uma asa maxi top da galáxia também, o mais é o lixo de sempre que vocês já conhecem, vamos tentar matar esses noob que jogaram nessa área. Ah, toma no cu, maricom, tem um cara aqui falando, vamos matar, vamos matar, ó, já me deram reflexo, muito obrigado, um, let's go, entramos na parada, padrão no online, nasci lá na casa do satanás, vamos lá, vamos lá, bem, pelo amor de Deus, me faça vergonha hoje, nem sei combar mais essa porra, eita porra, já vi uma GL aqui já, ó, tirei 3K dela, morre malidade, ixi Maria, bugou meu SD, caraio, agora que eu vi, eu odeio quando buga SD, ah mano, eu não posso pôr também, velho, eu esqueço dessa porra por causa do buff da elfa, vai bugar sozinho? Entendi, vamos costurar por trás aqui, ó, por enquanto é a nossa, vamos passar pro próximo ali, opa, essas horas eu amo CDM, velho, nossa senhora, mas eu nunca vi um GL desse jeito, vamos pegar já o mapa já, vou pegar um switch que é só quebrar, quebrar Raul, tem a Tequila, a Tequila, pega o outro switch lá pra nós, fazendo um favor, tá faltando switch, só quebrar, o Raul tá, vamos quebrar essa parada galera, tá faltando switch, puta que demora, cara, pô, então eu vou tentar ver o que tá acontecendo, summoner, vixi, demora demais, né, cê viu, cuidado Raul, cuidado G, G tá chegando o rush dos caras, nossa, levei um combo bonito, parabéns que o M2 combo, são filha da puta, chegou o rush deles por baixo, ali galera, nossa, não pegamos de bobeira, ó, a galera fica passeando também, por que que não pega essa porra, velho, pô, tava no meio, sabe o que é, fica todo mundo querendo ganhar pontinho, ah, caralho, mas o Raul já tava no meio, eu falei, deixa o Raul quebrar a parada, velho, ele tava no meio, ah, mano, os caras é foda, bicho, ah, eu vou gerar agora, apertei, tem que ser objetivo, né, cara, exatamente, exatamente, cara, eu vi um switch livre, pega, velho, foda-se a torre, deixa pra quem tá no meio, eu pego o switch tipo, toda hora, os caras mataram a nossa vida inteira, velho, tá todo mundo aqui, ó, calma aí, minha esposa tirou o celular aqui de cima do botão do notebook, tava no BK, olha, eu não tinha ativo os buffs, foi por isso que eu morri, certeza, os buffszinhos de esse queiroz, aham, e olha o lag que tá essa porra, ó, malucas, medieval aí, ó, o Elfa já me deu buff, muito bom, ah, senhor, senhor BKS, rapaziada, senhor BKS, cadê medieval? na sua frente, lá do metaleiro, quer que eu ande lá do obscuro, ó, lá do obscuro agora, boa, ah, BM, AC, nossa, muito rápido, valeu, fechou, estamos, nossa, eu não sei dar combo mais, nem nenhum combo, aí, vamos pegar, ó, pega a sua equipe, quebra, sebra, 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 porra, morreu, eu tô longe, eu tô longe, porra, não tem ninguém pra quebrar, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, hein, Daniel tá se rodando no mapa, velho, Carlos, quebra a suíte, qual mapa? UBAI, 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 please, quebra lá, Diego, quebra lá, só um, por favor, UBAI, UBAI, Carlos, tô chegando, velho, tô chegando, tô chegando, tá, tá faltando suíte, alguém não tá em cima certo dele, beleza, vou pegar o suíte, boa, 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 fica esperto, tá vindo o rush deles por baixo, fica aqui, ó, fica dando uma olhada, que tem o DL deles aqui embaixo, ó, mano, muita sacanagem, os buff já acabou, ó, o DL deles, não conseguiu dar combo, velho, morreu, que raiva, bate pra caer, né, maluco, me deu baile de ferro, vou ter que dar um rebuff, muito rápido, velho, bom, pelo menos eu morri, mano, ET, Lucas, veio o show aí, ó, nossa, mano, tô com dificuldade pra dar combo, desgraçado, falta de jogar, é, a mira, a mira tá rendendo, ó, não, a mira tá fechada aqui, mano, tá louco, eu, pra jogar, ei, faltou uma SM, Lucas, boa, boa, ah, não, eu deixo desligado, mano, é só mu, depois eu jogo tudo as contas aqui, mano, quando é mu, é mu, velho, não, mano, eu gosto de fechar tudo, deixar só o jogo, só pra focar na parada, mano, boa, mano, tá top a PT do RF também, tá, tá tudo top a PT nossa, velho, parabéns aí, galera, vamos entrar, tamo fora de punição, né, velho, tamo vivex, tô chegando, é, tô chegando, tô chegando, mapa é nosso ainda? cara, cuidado, 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 Morri! Nossa, juntou uns 10 minutos pra matar, meu DM tá muito bom, velho! Caralho, 5 caras pra me matar! Meu Deus, que nem ser rico! Hum, chuca! Cara, eles tão... Eles tão tudo lá no nosso mapa, a galera! Mano, demoraram pra me matar, hein, velho! Bateram pra caralho! Se pegaram lá, porque a gente tá sem GM, né? É, não, demora demais pra chegar lá. Na boa, quer jogar, é só passar pra ele, pô! Na boa, não tem acesso, é só não dá, na boa! Se alguém deslogar pra você deslogar, já era! Foi! Tô indo, tô indo, mas tô longe! Eu tô indo, Raul! Vem, G! Vamo, G! Tá indo, Eug! Qualquer coisa, volta! Volta, sentindo o corredor! Usa teleporte e tal! Não vale a pena! Reboofa e volta! Boa, tá indo, Eug, Felipe! Se conseguisse voltar no corredor aqui seria top! Tá! Nós estamos chegando aqui! Tá! Nós estamos chegando aqui! A gente tá pegando o buff aqui! Tem dois kits abertos! O IBM não morre não, esse IBM! Cadê? O IBM não morre não! Ó, tô no Switchar aqui, ó! Deixa que eu... Vou matar ele então! Chegou! Porra! Eu não consegui tirar como! Esse caralho de Rush não funciona, velho! Filha da puta, cara! Que lixo! Meu Deus! Eles estão tudo aí, velho! Nossa, mano! Vi os alvos na minha frente! Cheguei e me lambei! Agora eu mato, agora eu mato, agora eu mato! Levei ferro! E muito bônus de defesa, né, mano! Deve ter tudo redução, ó! Caralha toda! Redução de Armini! Redução da caralha toda! Ah, eu tô com séries a dizer, né? Tô morrendo, velho! Cara, mas é se quiser ir de personagem pra personagem! O RF não tem... O BM tá com... Nem seis! E aguenta bastante, velho! Ah, é! Eu não peguei nenhuma de frente ainda, top assim! Mas os outros Shards estão com bem, velho! É! Caralha! O BM dos caras? Oh, meu Deus do céu! Leg! Oh! O Bump do RF, o IDK, a gente já me dá, entendeu? Dá! O status daí também, mas o do RF dá! Certeza! O RF? Tô aqui, até agora não tem ninguém, velho! Ah! Acabei de ver! Vem! Ó, tem o BK deles! Tá forte o BK deles, hein! Cara, travou o meu BM aqui! Por que que trava, velho? Tag, não é lag? Não, eu travo ali! Não dá, oxe! Consegui fugir agora! Os caras estão tudo me esperando ali, velho! Pra ver se eu vou! Correram, pega! Caraca, ele tá sem buffer, já! Blank, eu tô meia hora que eu vou gravar pra você! Meia hora brigando com uma VTL que... Morre que eu vou! Dá-lhe aí, dá-lhe aí, dá-lhe! Morreu! Morreu! Nossa! Deu um combo no BL agora! Lindo, velho! Nossa, mano! Matei um BL ali agora! Ó! Maravilhosamente! O SMzinho! Volta, volta o Raul! Tem... VK e... Põe! 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 Ah, não dá pra matar o... É mecânico, esse teclado? O meu também é, mano! Eu tenho um... Red Dragon! Tem o DL aí perto do GM, hein! É bom demais o teclado mecânico! Gostoso! Tem o DL aí! Cara, esses dois pra bater nele não morre, velho! Cara, tá sinistro esse DL aí, velho! Agora ele tem! Eu tô desconfiado que ele tá com... Com Bastion! É um Ertel que tem um companheiro da nossa guild que tem um, mano! Esses Ertel devem valer uns 5 mil dólar no Alphaheim! Porque não existe! Qual? Bastion! O único que eu vi na minha vida foi aqui no Arcadia! Tá com um parceiro nosso aí! Qual? Bastion! Bastion! É o Ertel mais raro que tem Radiance! Nenhum server tem! Só no Arcadia! Se os caras descobrir, mano! Os caras pagam uns 5, 10 mil dólar pra ele! E quando tiver bug, os caras duplam e não passou de servidor, mano! Porque eu nunca vi na vida! É o Ertel mais apelão de todos! Não vou falar porque o cara é parceiro nosso e eu falei que não ia falar, né velho? Eu vou ser língua preta! Eu acertei! Eu acertei! Talvez, pode ser que... Matei o DL, vagabundo! Ah! Matei o DL e o DL e o DL deles, mano! De... 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 Mapé nosso, Mapé nosso Tô indo aí pra tentar te ajudar Putz, o Jokai tá voltando O Jokai, volta aí Tem SM, SM tem aqui Beleza, teleportou Tá paradinho Olha, o SM tá indo aí, galera A Chuka deve ter matado ele Deu de cara, a Chuka, se fodeu Ui, ui, ui Olha o Carlos Gai não te comi Só ex-gai quem te come Não te comi, não só gay Booth, DGL Obrigado Olá, Felipe Felipe gay, esse é, esse é bichona Esse daí já pode falar aqui Caraca, eles pegaram o mapa nosso Ué, que estranho, eu tava lá não Pegaram, pegaram no guild Que estranho Eu saí e saí todo mundo Júlia, passa PT pra mim aí, por favor Ô, obscuro Júlia? 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 Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu te pra mim aí, eu te dou uma régua Coceira Calma aí De gra... Tô indo aí O problema é que não tem... Aí... Tá pertinho, tô chegando aí, tá? Beleza, tô junto com o Maim, tá de boa aí? Tá, tá, tô chegando aqui, tá, vou pegar, ó, o Maim tá aqui, ele pode pegar um suíte de baixo, eu pego o outro. Nossa, mano, os caras tudo com dragão, não dá. Uau, o pai chegou, mano, pai taão, pai taão, véi, caralho, só faltou só um carinho que correu, ó, tem outro dele aqui embaixo, ó, morreu, nossa, não morreu, caralho, morreu. Não? Olha, ele fica no meio da magia da... DSM, filha da puta, tem um DL aí, mas ele tá, ele fica no meio da magia da AGL, não dá a sleira, não precisa atacar ele, véi. Mano, meu rush não vai às vezes, eu fico de cara, vai, 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 vai. Mano, que raiva, cara. Tá, vamos lá, vou pegar o suíte. Pessoal, pega a suíte, tô no suíte. Tá, tá faltando, tequila, pega, vamos lá. Tequila tá aqui, tequila tá aqui, vai pegar. E só, tequila quebra então, pessoal, faltam bem então. Só quebrar, só quebrar, quebra, porra, alguém? Boa, boa, boa. HS, desce então, Raul. Puta, em cima de nós aqui tem inimigo. Bora pegar ele aqui, Raul, seu bem. Ó, Beno, cuidado. Eu não consigo bater, na hora fica na frente. Veja, o poder da tequila, velho, é, o poder da, 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 da Slayer, cara. Bunga o nosso ataque, já percebi isso. É difícil acertar. Tá, meu, tô rebufando, mano, tô com cegueira. Eu acho que é a Runnizer, ele tá com... Não pegou? Sim. Caralho, velho, BM é bom demais, mano. Puta que pariu, eu não arrependo nem um minuto pra ter parado o QRF. Seu rush pelo DRF, seu rush pelo DRF. Pô, é bom demais, né, velho? Tem que ser, tem aí no caso. Peguei o que passa. Botei o DRF. Bate pra caralho, velho. Aguenta, cara. É. Tão tudo embaixo aqui, ó. Tô indo aí, tá, eu achou que tamo rindo. Nós tamo sem impulsão, velho. Ah, não tem mais. Não tem? Puta, nasci lá atrás, velho. Não tem nada. Nasceu a morrer. Ó, galera, galera, conta aí. 3 e 10, tem. Aí o Raul tá morrendo, tá? Tamo longe ainda. Cara, não vai o combo, morreu. Matei no dano bruto junto com você. Me deu cegueira, cara. Deu cegueira pra você? Olha o marinho deles. Correu. Tá eu no show atrás deles aqui. Eu e o Raul. Eita porra. Tão sentido indo no HS. Boa. Ixi, chegou uma GL. Summoner. Não é GL. Não é GL. Acho que ela correu. Não, não, onde que cês tão? Chegou uma Summoner. Bora, Diego. É. Vamos voltar lá então. Porra, aí sim, hein. Porra, nós temos que defender esse mapa aí, galera. Vamos fazer aquela mesma estratégia. Quando faltar uns minutinhos, todo mundo vai lá rebufar e vem junto. Porra, galera, nossa senhora. Essas Summoner pra matar os boss aí, hein. Pô, velho, que massa, nossa guild tá forte pra caralho. Agora? Aham. Nossa, como que nós sofria, né? Ninguém tinha level 4, só os caras. O mapa é nosso? É nosso. Precisa clicar em Guild Member aí. É. É. Eu vou entrar com a Summoner um segundinho, pra ver se eu mato alguém. Eu tô pedindo lá. Eu também. Só pra garantir, só. Cadê o Ben? Entra aí já, ó. Esse daí eu ia... Cara, quem que joga com a nossa? Quem que joga com a nossa Alpha Energy aí, mano? Com o Android. Com o Android. Quem que joga? Quem tá usando é o Deus. Que tá jogando nela, que tá vendo o buff? É você, mano. Eu ganho. Pô, mano, parabéns, mano. Você joga pra caralho, velho. Cara, tá muito rápido o buff. Muito rápido, mano. A gente sofri antes com o buff de Alpha. Tá muito bom, velho. Tô indo. Tô indo, tô indo, galera. Pra parte do RF, tá bom, mano? Tá perfeito aí. Perfeito, perfeito, perfeito. Não tem como reclamar, não, velho. Tem uma Summoner aqui no... Tô do lado do... Tô do lado do... Pegou, Ricardo. Eu tô por aqui, mano. Eu não vi ele ainda. Vagabundo. Ei, tô aqui embaixo, galera. Nossa, vou vir. Rush deles por baixo ali, ó. Vamos sair no... Vamos sair centro de torre. Rush. No guild. Fala, Carlos. Plauto, deve interferir. Manda a todos. Manda quatro... Manda mais quatro pessoas lá, então? Tem alguém pra pegar? O Lucas tá indo, Carlos. Aguarda um pouquinho que eu tô indo também. O Lucas já tá indo. Eu já tô indo. Tá. Vai só a quantia certa, galera. Não adianta ir uma galera lá, não. Tem um cara que já... Eu duro que a gente vai tirar atenção. Tem um rush deles aqui. Acabou mais. Vem, mano. Tem que colocar na no guild. Nossa, acabou. A gente ouviu o rush da no guild. Não fizeram nada. Não fizeram nada. Os caras estão em lixo. Os caras só estavam... Olha isso aqui no... Esse carro da gente. É... Galera, olha. Não vai... Não vai... Não vai defender não. Só tá acorde, eu acho. Qual? O Bide? Ah, eu vou dar um pulinho lá, mano. Eu tô indo aqui com a coisa do TP e volto pro Bide, tá? Então dá um pulinho aí. Eu tô com TP aqui. Tô com punição ainda. Então não vai adiantar muito mesmo. Nossa, achei os caras tudo aqui, mano. Nossa, me mataram, velho. Caralho do nosso Moner. E a porra do SM, nossa, não fez nada, velho. Tá abandadinha. Boa. Ó, tão vindo por cima aqui. Puta, que burro que eu fui. Tão vindo por cima. Em debêntario eles tão vindo por cima. Tá bem rápido, velho. Vou aí, vou aí. Olha o BK aí, daí. Tá, escalma aí, Blauto. Exatamente. Alguém já chegou no FKS? Vocês estão lá? Ai, o dia tá aqui em cima. Pegaram o mapa nosso? Tá. A gente tem que ter uma lata, uma mulher, né? Nossa, vocês já estão se botando onde, cara? É. Departe aí, Lucas. Valeu. Vamos pegar então. Vamos pegar então, tá? Todo mundo aqui tá o Carlos, o Lord Food, né? Nossa, eu nasci morto já. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tem turco, galera. Tem turco, galera. Tá, pega ali que tá o suíte. Eu vi uma summoner saindo do suíte. É você? Tem mais gente aí? Faltar eu, Felipe, aqui? Quem mais? Ah, eu tenho palavras. Pegaram o nosso mapa, hein? Pegaram o nosso mapa, hein? Quatro minutos. Rebufar e vamos pra lá. Esquece. Esquece. Esquece o Dementer, velho. Vai tá varrada fora brigando aí. Ah, não adianta, Felipe. Esses malucos ali são doidão. Aí, ó. Pega, pega. Pega, Carlos. Pega a suíte, Carlos. Quebraram. Pega, Carlos. Pô, o Lorde Furo saiu, cara. O Lorde Furo saiu, cara. Deve pra ele quebrar, então. Ô, Carlos. Fala com o Lorde Furo pra ele quebrar. Quebra. Pô, o cara não... Agora vaza daí. Vamos pra lá, velho. Vamos pro nosso mapa. Se quiser segurar aí, Carlos. Segura aí. É que os caras, velho. Os caras são doidão, mano. Esses malucos aí, velho. Vai, gente. Todo mundo indo pro Darkly. Vamo lá, vamo lá. Não morre, Nabor. Pelo amor de Deus. É agora, hein, galera. Foco na missão. É que tá no mapa. Eu também quero... Os caras... Tá faltando uns refletezinhos às vezes. É. Tô indo, não tô indo. Ó, tá indo. Pessoal, três minutos. Três minutos. O GM tá no mapa. Tá eu, Nabor. Quem que é que tá aqui mais? Tá. Eu, Nabor, e o nosso Motherfight pra cacete aqui. Vem, galera. Tem um cara aí, ó. O cara aí, ó. O cara aí. O cara aí, ó. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Na cima. Na cima. Vai entrar, né? Vai lá. Vai chegar... Vai chegar. Vai chegar. Pode ir, então. Então, vai então, Raul. Galera, objetividade. Viu? Ó, tem os caras no suíte já. SM. Tá. Consegue sair, pra não morrer e esperar a galera? Não. Vai, 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 vai. Chegue, chegue. Boa, boa, mano, matamos o DL deles aqui que é forte Matei o RW, boa Não deu bola de ferro, mano Eu não tô no suíte, eu tô com bola de ferro fora Eu tô fora, só pra aqui, eu tô na bola de ferro em cima do suíte Pega, 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 pega o Yokai, pega o Yokai Boa, eu parei com bola de ferro, boa É nosso Se puder rebufar Meu Deus, agora vai rápido lá Exatamente, galera, rebufa Vem, Nabor, perto do SM, Nabor Eu tô aqui rebufando Vai, já vai, Nabor, já vai, Nabor Entrei, entrei, entrei Tô com você, Nabor Vamos, 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 vamos lá pra segurar o suíte, galera Vai acabar, é só segurar o suíte, vamos ficar todo mundo no suíte Tá chegando Onde tem a vantagem do, 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 o suíte que tá no suíte sozinho aqui Onde tem a vantagem do, do range, mano, a gente tem que ficar Tô voltando aí Morreu, nossa Não deu nem tempo de De piscar, já mataram ele Jogamos muito bem, galera Parabéns, suporte, player Mano, muito bom, velho Muito bom esse arca, velho Sentido de jogabilidade É a primeira vez que você tá jogando a cabeça de novo ou... Caralho Semana passada a mulher dele não tem coisa de matar Ué, não tem coisa de matar Ué, não joga Jogo de elite, tô certinho a conta, acabou agora Olha, mano 375 pontos É o BN pra dar orgulho Porra, velho BNzinho tá evoluindo, galera E aí, galera Valeu Barralha, gente É, meu guild ficou sem de novo Muito bom, velho A elfa nossa, principalmente Sozinho abastece a guild inteira e rápido, velho Tchau 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 Tchau